Um hábito perigoso para o seu fígado, a automedicação. Você deve assistir esse vídeo para não se auto-sabotar. Espero que você e seu fígado estejam bem, principalmente se você tem uma farmácia particular em casa e faz parte dos 77% dos brasileiros que têm o perigoso hábito de se auto-medicar, conforme apontou um levantamento feito pelo Instituto Datafolha a pedido do Conselho Federal de Farmácia. Tenha em mente que todo remédio tem potencial nocivo quando corre solto nas nossas veias. E como ele é metabolizado no fígado, o órgão é o que mais sofre com os abusos, devido às lesões causadas pelas medicações. A elas, damos o nome de DILI, uma abreviação da língua inglesa para Drug-Induced Liver Injury. Ervas medicinais, plantas e suplementos nutricionais também podem causar prejuízo. Mas isso eu explico em outro vídeo. Neste, vou focar nos remédios. Qualquer pessoa está sujeita a ter DILI, principalmente se for criança, idoso, grávida ou achar bacana fazer como nos filmes de Hollywood e tomar remédio com álcool. Afinal, por si só, o álcool prejudica o fígado e altera seu funcionamento, inclusive o modo como ele metaboliza os medicamentos. Os sintomas da DILI podem incluir fadiga, mal-estar, coceira, náusea e perda de apetite. Ou serem ainda mais graves, como icterícia, aumento do fígado, dor na parte superior direita do abdômen, diminuição da tensão e confusão mental. Seja qual for o caso, recomendo parar já com a automedicação. Sempre buscar ajuda médica quando não estiver bem e incluir exames de fígado no seu check-up. Se alguma lesão for diagnosticada, a solução pode incluir parar com o medicamento para que o fígado se recupere. Ou, dependendo da gravidade, poderá até exigir um transporte. Eu já contei aqui no canal que fazer isso não é nada fácil. Cuide-se, ok? Para isso, conte com um gastroenterologista com título de especialista em hepatologia pela Sociedade Brasileira de Hepatologia. Eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo Ai, meu fígado!